A CIDADE NO BRASIL Contacte a Direção-Geral da Família, Praça de Londres, nº 2, 5º. Tu procuras a mudança e a gravas. O espetáculo és tu. O espetáculo és tu. Hoje e sempre, beba leite. Leite é juventude. Novo Super Pop 2000, em cada gota uma poderosa ação anti-gordura. Super Pop 2000, ilumina a gordura à primeira, totalmente sem esforço. Duas ou três gotas vão para lavar uma montanha de loiça. Super Pop 2000, caça verduras de alto rendimento. A ozónia apresenta a fralda de campeões. Mas que sede! Ena! Ainda bem que usas a ozónia. A ozónia desafia o xixi de campeões. Mais absorvente onde é mais necessário. E a absorção reforçada. O xixi fica retido no interior da fralda, reduzindo o risco de fugas. Seco, seco. Novas fraldas a ozónia com absorção reforçada. Seco por fora, seco por dentro. Que bom, diz a ozónia. Sou um homem muito ocupado. Sei dar valor ao tempo. Quando comprei casa, abri conta no Banco Pinto e Souto Maior. E no meu caso, tudo ficou resolvido em cinco dias. Crédito à habitação Souto Casa, do Banco Pinto e Souto Maior. Palmo Olive criou a nova geração dos Icrã. Novo Palmo Olive Dushy Creme 2 em 1. Alimenta enquanto limpa a sua pele com a ação profunda do hidrocrime. Novo Palmo Olive Dushy Creme 2 em 1. Limpa e alimenta a sua pele de uma só vez, deixando-a macia, suave e hidratada. Palmo Olive Dushy Creme 2 em 1. Limpa e alimenta de uma só vez. Poderíamos oferecer-lhe um desodorizante que fosse apenas eficaz. Mas qual seria a reação da sua pele? Nivea Deo é mais do que um desodorizante eficaz. Nivea Deo tem um complexo protetor tão suave que cuida da sua pele todos os dias. Nivea Deo, o Deo que cuida da sua pele. Você vê o melhor que há para ouvir. A televisão, talha, grande música. Você viu na televisão.